Eita que o coração do raqueiro Tata Lopes Se apaixona por quem não deve demais Vem comigo, arrocha gostoso Ao vivo Fui amar quem não me via Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter nem com quem dormir Manda o mensageiro, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não me via Agora estou aqui Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter nem com quem dormir Manda o mensageiro Manda o mensageiro, amigo Manda o mensageiro, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já está com outro homem? Tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Ao vivo é bom demais Foi!